Eu acho que a graduação tinha um equilíbrio interessante entre uma formação quantitativa mais avançada e mais robusta do que normalmente era oferecida em uma graduação em economia, sem abrir mão das matérias complementares que olhavam para a política, olhavam para o lado social e outras questões brasileiras importantes. Um aspecto interessante foi como que colegas meus dessa primeira turma foram para atividades diferentes. Então tem gente em setor financeiro no Brasil, fora do Brasil, tem gente em empregos públicos e no governo, no BNDES em particular, tem gente no FED americano, tem um grupo muito grande que buscou uma qualificação maior e fez mestrado, doutorado. Então tem uma diversidade de trajetórias de carreira muito interessante. Obrigado. 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 Obrigado.